Fala aí garotada, como é que vocês estão? Tudo bem? CP na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, todo dia, acho que é todo dia, manda mensagem perguntando sobre esse aparelho aqui. Como é que ele tá? Se tá funcionando bem? Se tá tudo ok? Então, no finalzinho, eu vou responder algumas perguntas de vocês no vídeo, tá? Vou selecionar algumas, né, todas, e vou tentar responder pra vocês, tá? Mas eu já vou falando aqui pra vocês que é um equipamento muito bem, muito bom, durável, as peças dele são muito boas, deixa eu pegar aqui umas peças aqui, ó, tá? É aço, então quebra, só se quebra, se você deixar cair, né? Mas é muito durável, tem pra vender. CP, onde é que eu acho pra comprar? Site da Philips Balita, tem lá as peças e tem os locais de compra, tá bom? Agora, na pandemia, nós estamos vivendo uma época que não tá encontrando nada. Então, se você esperar mais um pouco, vai regularizar os equipamentos, as peças, né? Então, pode ser que agora, na pandemia, você não ache pra comprar por causa que tudo sumiu do mercado. Então, tudo tá mais caro e sumiu. Mas, se você esperar um tempo aí as coisas regularizar, vai aparecer de novo pra comprar, tá? E eu já vi alguns links de compras de peças separadas que você pode comprar e pôr no seu equipamento. Pessoal, eu uso esse equipamento aqui muito raramente. Por quê? Preguiça. Eu tenho muita preguiça de pegar ele no armário, colocar os equipamentos e fazer ele funcionar, tá? Então, ele funciona bem. Eu posso usar ele todo dia. Teve uma época que eu usava ele de 3 em 3 dias como liquidificador. Funciona muito bem. Tem uma potência razoável, né? Porque tem gente que quer comprar o equipamento. Aí, eu ia ler aqui, ó. 750 watts. Nossa, é potente, não sei o quê. Mas, o cara quer usar isso aqui no industrial. Cara, você que é cozinheiro, você que é dono de restaurante e usa coisas industriais, coisas industriais são outros 500. Isso aqui é pra uma cozinha, uma pessoa que mora numa casa, tá? Coisas industriais são desse tipo aqui que eu tô mostrando pra você. Coisa de aço inox, lâmina poderosa, mais caro. Então, você não vai comprar isso aqui pra pôr num restaurante. Vai quebrar. É lógico, né? Isso não é feito pra isso. Isso aqui é feito com uma residência, tá bom? Se você usar ele numa residência, vai durar pro resto da vida, tá bom? E tá funcionando muito bem. É muito legal. A única coisa que eu não gostei dele é que não tem um enrolador de fio. Vocês me conhecem. Eu adoro uma coisa pra enrolar o fio. Esse aqui não tem. Não sei por que que não põe uma coisa tão besta, né? Não tem, tá? E é muito bom, funciona bem. Tem potência suficiente para fazer qualquer coisa. Às vezes, uma coisa muito pesada, ele não roda. Tipo assim, você pôr um gelo muito duro, aí você tem que ter um pouco de paciência, né? Vai girando aos poucos, aí vai quebrando aos poucos. É normal, tá? Mas, pra mim, tá funcionando excelentemente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comida inteira. Vocês não ouviram errado. Nós vamos fazer a comida inteira usando ele. A gente vai fazer uma sobremesa usando ele. A gente vai fazer um lanche da tarde usando ele. Então, é tudo usando ele. E vocês vão ver que ele tá funcionando muito bem. Eu vou deixar todos os vídeos que eu tenho dele. Eu já cortei carne moída, já fiz bolo, já tem um bocado de coisa, né? Vou deixar aí na descrição pra você assistir. Então, bora pôr a mão na massa? Agora, a gente vai fazer uma comida inteira usando ele, tá bom? Então, vamos lá. Na receita de hoje, a gente vai fazer um frango desfiado, tá? Utilizando vários legumes e verduras, que vai ser muito legal. E, antes de mais nada, a gente vai precisar cozinhar o nosso frango. Eu vou deixar o trecho do vídeo aí que eu cortei. Você vai cortar em cubinhos. Por quê? Pra facilitar a gente desfiar. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar a nossa panela de pressão, que eu tenho vários vídeos dela aí. Vamos colocar um pouquinho de tempero verde aí, ó. Tá? Isso. Isso. Vamos pôr um pouquinho de água, tempero verde. Tá ok? Colocar um pouquinho de corante. Aí, ó. Vai dar aquela envermelhada na nossa comida, ficar gostoso, dar uma temperada bacana. Vamos colocar também uma cebola, pimentão. Eu poderia ter cortado no multiprocessador, mas eu tava com preguiça e eu cortei na mão mesmo, tá bom? Mas dava pra cortar no processador também. E por último, o nosso ingrediente, que é o nosso franguinho. Eu já comprei o filé de peito pra facilitar o nosso trabalho, tá? E vamos colocar aqui também uns alhos. Alho desidratado. Muito bom. E aí é só misturar bem pra deixar o tempero entrar na comida. Ok, ok. Tá pronto aí, ó. Tempero entrou bem. A gente já pode fechar a nossa panela, tá? Tem vídeo dessa panela aí no canal. A gente pode fechar. Poupa, pressurizar. E vamos colocar aqui 10 minutos. Tá muito bom. Então bota na função arroz. Ou então regula aqui na... Diminui, abaixar e pronto. Só isso. Vamos deixar daqui 10 minutinhos e a gente volta. Enquanto ela tá cozinhando, nós vamos estar cortando os nossos vegetais. Beleza, moçada? Ó, eu não tenho nada a questionar sobre esse aparelho. Não sei se minha esposa tem alguma coisa pra falar. Então, a única queixa que eu tenho desse aparelho é que o engenheiro, não sei quem é, quem foi, que fez, ele cometeu o seguinte erro. Pra que você foi fazer um buraco pequeno, queridão? Faz um buracão pra gente botar uma fruta enorme. Faz um bicho aqui grandão. Ou então você faz uma tampa que pudesse a gente acoplar aqui e mudar o tamanho. Isso aqui não cabe nada, pessoal. Olha o tamanho disso. Então, a minha queixa é isso aqui, ó. Tá? Acho muito pequeno. Eles poderiam ter feito um maior. Esse buraco aqui ser maior. Pra poder colocar um tomate, por exemplo, né? E agora a gente tem que ficar usando tomate espichado. Tipo assim, ó. E o tomate que a gente tem que usar tem que ser espichado, porque senão não vai caber, né? E olha que esse aqui cabe apertado. Olha aí, ó. Porque o engenheiro fez mal feito. Se tivesse feito mais largo, caberia o tomatinho, né? Então, próximo. Você faz um buraquinho maior aí, viu, Jair? Por favor. Então, nós vamos fazer um arroz, né? Acompanhado de frango desfiado, tá? E alguns outros apetreiros que eu vou mostrar pra vocês. E também uma saladinha bacana. Então, pra isso, a gente vai acoplar o nosso equipamento aqui, ó. Aí nós vamos acoplar aqui, ó. Pronto. Beleza? Vamos tirar essa tampa. A parada que nós vamos usar é o seguinte. Eu vou usar cortador aqui, ó. Tá? Eu achava que eles poderiam inventar cortadores que tivessem mais espesso. Mas provavelmente deve ter pra vender. Esses cortadores aqui saem muito fino, tá? Então, eu não gostei porque é muito fino as coisas. Eu gosto um pouquinho mais grossa. Então, como vocês estão vendo, é bem fino, tá? Beleza? A gente vai usar ele, tá? E pra usar ele, tá faltando um apetrecho aqui. Vamos colocar. Nós usar eles. Nós vamos colocar esse apetrecho que vocês já conhecem. Não vou ficar falando de coisa que já sabe. Beleza? Se não sabe, assiste o meu vídeo anterior que lá tem. Beleza? E vou colocar ele virado para cima. Como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui com esse corte para cima, tá? Vou colocar aqui, ó. Boas. E vou colocar o outro parada. Como vocês sabem, tem que estar tudo preso, firme. Porque senão ele não funciona. Todos os meus ingredientes estão prontos, cortadinhos. Já tirou as partes que não vai precisar. E também está lavado, tá, pessoal? Então, a gente vai agora usar o nosso aparelhozinho. Muito fácil, né? Vou colocar ele aqui assim, ó. Tá? Colocar esse daqui e apertar, pulsar. Vou diminuir o barulho, porque o barulho é grande, tá? E já volto. Beleza. Essa casquinha aqui sobra, é normal. Isso aqui não atrapalha em nada, tá bom? Agora vamos para o tomate. Não, tem mais um pepino aqui, ó. Vambora. Vou tirar o barulho, né? Que vocês já sabem que é bem alto. E vambora. Às vezes ele dá uma enganchadinha. É só você tirar essa parte aqui, ó. Isso acontece. Precisa de praxe. Pronto, o pepino está cortado. Muito rápido, muito eficiente, tá? É... E agora vamos cortar o tomate, para ver como é que ele é. Ó, tá vendo o que eu falei? Fizeram o bocal pequeno. Aí eu tenho que ficar forçando as coisas, né? Vambora. Pronto. Tomate cortadinho. Coloca aqui. Beleza. Bom, deixa eu dar uma distribuída aqui, para não encher muito. Beleza. Tem mais um tomate aqui, ó. Vamos fazer aqui o nosso tomate também. Ok, ok. Está tudo lavado, tá, pessoal? Ó, está vendo? Boquilha pequena. Por que fez assim pequena? Deve ser um engenheiro assim, meio... Sei lá. Deixa quieto. Vamos lá. Pronto. Ok. Cortado. E pode jogar aqui. Nossa salada está pronta em poucos segundos, como vocês estão vendo. Muito bonita. O aparelho funciona bem. Tem bastante potência. Então, está aqui, ó. Já estamos com a salada pronta. Agora nós vamos fazer, sabe o quê? Suco de laranja, né? Nosso almoço vai comprar com suco de laranja. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a salada, tá bom? E vamos para o suco. Eu sempre lavo, né? Por quê? Porque pode ter que uma bactéria de um alimento passa por outro. Então, você está na lavada, passando aqui um alquimio, meu querido. Ó, você fica de boa, tá bom? Então, vamos lá. É, no caso aqui de casa, minha esposa está falando que as frutas já estão todas desinfectadas. Ela já faz isso antes, né? Então, antes. Quando chega da feira, ela já faz isso, esse serviço. Então, tem muita necessidade. Bom, agora a gente vai usar isso aqui para suco, né? Vamos lá. Vamos fazer um suco de laranja. Vou pegar as laranjas ali e já volto. Muito bem, pessoal. Está dando quantos minutos? Sete minutos a tempo. Então, olha só. Para fazer o nosso suco de laranja, né? Minha esposa falou que ela lava muito bem. Quando chega da feira, ela usa água. O que mais? Água com hipocolito bem diluído, né? Hipocolito concentrado, não. Bem diluído para fazer essa limpeza geral, tá? E, claro, toda vez que a gente vai chupar uma laranja, a gente faz também uma lavagem. Uma lavagem rápida, assim, para ajudar na higienização, tá bom? Então, beleza. A gente coloca aqui, ó, o nosso apetrecho. Tem que colocar isso aqui debaixo, sempre. Coloca esse por cima. Põe aqui. Essa parada vem aqui, ó. Ok. Isso aqui é do outro lado? É, do outro lado. E fechou. Vamos fazer um suco de laranja. Não tem jeito para cortar a laranja. A gente vai precisar de uma faca, tá? Eu tenho um review dessas facas aqui, da Tramontina, tá? Essas facas aqui. Então, você pode ir lá no vídeo que eu vou deixar na descrição. Tem um review completo, excelente, barata. E essa da faca aqui é a que eu mais uso. É uma faca maravilhosa. Eu nem uso as outras, só uso essa aqui. Para cortar a verdura, a fruta, excelente. Eu estou quase comprando outra dessa aqui, deixando as outras de lá. Então, olha só. Cortou, cortou. Vou acelerar o vídeo aqui. E aí, a gente usa mais um apetrecho, que é esse daqui, tá? Que vocês já conhecem. Põe aqui, deixa travadinho, tá? Ok. Para fazer suco, é só virar até aqui, ó. Tá? Bacana? E aí, você vem nesse movimento aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Claro, eu vou ter que baixar o som para não ficar muito alto, né? E vou mostrar para vocês. Vocês colocam a laranja, ó. Não precisa forçar, não precisa fazer nada. Você coloca a laranja, ó. E só aperta um pouquinho para baixo, ó. Vocês estão vendo que ele já tem a gradinha. A gradinha já retém todo o bagaço da laranja. Você não precisa se preocupar com isso, tá? E aí, é só sentar o cacete, ó. Eu vou acelerar o vídeo, né? Para não ficar chato para vocês. E vou fazer a parada toda aqui, ó. Prontinho, pessoal. Olha aí, ó. Nosso suco já está separado aqui, ó. Bonitinho, ó. O bagaço da laranja está aqui em cima. E o suco está prontinho. Tem gente que mistura com água. Eu não gosto de misturar água no suco de laranja. É puro mesmo, tá? Não ponho açúcar, não ponho nada. Está aqui. Vou colocar na jarra. Para vocês verem. E já fizemos mais um apetrecho aí do nosso almoço, hein? Ó. Tá? Dá mais ou menos dois copos aí. Grande, né? Que é para mim e para minha esposa só. Se você quiser mais, você coloca mais laranja e faz mais, tá? Muito rápido, muito fácil, muito seguro. Não tem perigo nenhum de se cortar nem nada. É muito bem protegido. Top de linha, tá, pessoal? Agora eu vou parar um vídeo aqui que eu vou me preparar a próxima coisa que a gente vai fazer agora. Beleza. Muita gente me pergunta se existem diferenças entre o preto e o cinza. Não existe diferença nenhuma, tá? Eles são... Aliás, esse aqui tem uma bordinha que facilita na hora de colocar apetrechos maiores, tipo esse aqui, ó. Tá? Então, ele ajuda a segurar, mas também posso usar aqui. Não tem problema não, tá? Então, esse daqui é mais usado para essas lâminas aqui, ó. Tá bom? Então, é só usar e show de bola. Esse daqui, ó, esse preto, a gente usa muito para as coisas internas. Tipo assim, ó. Eu quero colocar esse daqui, ó, né? Isso aqui embaixo. Depois eu quero colocar isso aqui. E depois eu quero colocar isso aqui, tá? Pode usar os dois. Eu já testei nos dois. Os dois funcionam. Ó, tá vendo? Ele segura. E esse aqui também segura. Então, você pode usar os dois, tá? Então, eu vou colocar aqui. Beleza. Coloquei esse primeiro apetrecho. Vou colocar esse apetrecho aqui, ó. Mas antes de colocar ele, eu costumo colocar esse aqui primeiro. Para mim ver se está bem firme. E coloca aqui, ó. Pronto. Já está firme, ok? Bacana. O que nós vamos fazer agora para a nossa receita? Dá o nosso franguinho aqui, ó. Tudo cozidinho. Já está temperado. Por que você cortou ele? Não podia colocar ele inteiro? Podia. Mas se você corta, o que é? Os tamanhos do frango desfiado vão ficar menores. Se você não cortar ele, vai ficar um frango desfiado desse tamanho, tá? Então, é simples. Eu venho aqui, ó. E coloco o meu frango, mesmo quente. Tá? Vou colocá-lo aqui, ó. Simples assim. Olha que delícia, hein? Eu peguei três peitos de frango. Minha cachorra já come um inteiro. E aí sobrou dois para mim e para minha mulher. Só que ela não vai ter vezes nesse daqui, né? Então, a gente coloca a tampa aqui, ó. Tá? Assim mesmo, ó. Do jeito que está. Beleza? E a gente vai pulsar. Vai colocar isso aqui para pulsar, ó. Vamos lá, ó. Olha só como é que é legal. E aí a gente vai olhando para ver como é que está. Beleza? Vamos olhando aqui, ó. Para mim já está bom, né? Deixa eu dar uma mexida aqui só para ver como é que está. Ok? Não, para mim está ótimo. Já está todo desfiado, já está do tamanho que eu quero. Está bacana. E aí nós temos frango desfiado na nossa Philips Valito, aí, ó. Prontinho. E agora minha esposa vai pegar esse aqui para fazer um arroz. Que todo mundo já sabe como que faz esse arroz. Eu não vou precisar mostrar. Eu vou usar, fazer a panela aqui. Eu já até fiz vídeo de arroz. Tem um monte aí na descrição. Vou deixar aí na descrição. Não vou precisar fazer isso, não. Porque o objetivo nosso é mostrar o aparelho, né? Então, ela vai fazer um arroz bacana. Misturar aqui cenoura. Então, ela vai pegar uma cenourinha. Nós vamos cortar aqui também. E vai misturar no arroz. E show de bola. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Beleza, pessoal. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um patêzinho para tarde. Pôr no pãozinho, tá? Vai ficar top de linha. Beleza. E para esse patê, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar atum. Atum, normal. Beleza. Aqui. Vou usar uma maionese. Show de bola. E vou usar uma latinha de mil verde. Mais nada. Só isso. E o patê vai ficar, ó. Excelente. Então, vamos lá. Vamos preparar junto comigo aqui. Mostrar para vocês. Para fazer esse preparo, eu vou usar o meu processador valito. E vou usar essa cumbuca aqui. Eu poderia usar essa lâmina? Poderia. É normal. Mas eu prefiro com litificador, porque eu tenho mais controle e tal. Então, eu vou fazer com ele, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Já está tudo limpo aqui, ó. Pronto. Ok? Nós vamos usar... É. Vamos colocar a latinha toda de patê. Deixa eu pegar uma colher aqui. Não. Vamos colocar uma latinha inteira de atum, tá? Vamos usar ela inteira. Tá bom? Tem gente que tem alergia com isso aqui, tá? Se você tem alergia, não é bom usar, né? Beleza. E vamos usar também maionese. Quanto de maionese? Duas, três colheres é mais do que o suficiente. Tá? Então, você vai aqui colocando, ó. E vai vendo. Ó. Tá bom? Tomar um pouquinho. Acabou. Pronto. Isso aí. Isso aqui depende de como que você gosta. Mais pastoso, mais líquido, né? E o milho, você não precisa colocar a lata toda também, não. Pega aí. Pega aí umas duas colheres de milho. E tá mais que o suficiente. Tá? Se você pôr muito milho, fica muito cheio de fiapo, né? Então, a gente não gosta muito de pôr muito milho, não. Sempre assim, tá? Vamos guardar os apetrichos aqui que eu não vou usar. Beleza. Jogar fora isso aqui pra ali. E agora... Ele é viajou. E agora, a gente vai tampar, né? Ok? Tampa aqui. E nós vamos pulsar. Pode ser pulsado ou batido. Eu vou bater, normal, tá? Deixar batendo aqui um tempo. Então, vambora. Bom, se tiver difícil de bater, porque escorrega um pouco, você pode pôr um pouquinho de leite. Mas é bem tiquezinho mesmo, assim, ó. Acabou. Só pra ajudar a bater. Pronto. Beleza? Ou um pouquinho de azeite, alguma coisa assim, tá? E show de bola, ó. Vamos bater agora. Pronto. Tá aí, tá? Batidinho. E nós já temos aqui o nosso patê para usar no pão, né? Nunca faça muito, tá, pessoal? Porque ele estraga fácil, tá? Faça assim, um tanto que dá pra você comer em três dias, pra não estragar, tá bom? Tá aí o nosso patêzinho bonitinho. Show de bola. Muito saudável e bacana. Vou colocar numa vasilha aqui e já volto. Pronto, pessoal. Fica um patê excelente, delicioso, pastoso, muito bom. Dá um pouquinho de trabalho de bater, é só que tem paciência, que às vezes é escorregadio, né? A lâmina não pega tudo. Só tem um pouquinho de paciência. Em menos de cinco, cem minutos, você vai ter um patê excelente. Você pode colocar no pão, na torrada. Sempre faça pouquinho pra não estragar, porque esse aqui não dura muito, né, pessoal? Tem maionese e tal. Então é bom você fazer sempre pouquinho. Usa, depois você faz de novo, tá bom? Patêzinho pra tarde, ó. Show de bola. Beleza, pessoal. Agora, faltou a sobremesa, tá? Então nós vamos fazer uma mousse, show de bola, também usando o processador, usando a parte do liquidificador, tá? E a gente vai fazer uma mousse aqui bacana. Vou já falar pra vocês os ingredientes que você vai precisar, então presta bastante atenção. Beleza, pessoal. Pra essa mousse a gente vai usar gelatina mesmo. Tem gente que usa gelatina incolou, sem sabor, sei lá como que é o nome. Tem gente que usa, por exemplo, gelatina sem sabor, quando, por exemplo, ele vai colocar fruta. No caso, eu tô sem a fruta aqui, que eu não posso usar limão, né? Eu tenho alergia a limão. Ô, miséria, eu gosto tanto de limão e eu fui ter alergia logo aí. Mas fazer o quê? Então, eu vou usar gelatina de limão com sabor, né? Se você quiser usar sem, é só pôr a fruta, tá? E aqui a gente vai usar também um leite condensado, qualquer marca, desde que não seja ruim, né? Tem que testar, tem uns que é leite de teta, não é de gente, né? Não é de vaca. Então, escolhe um bom, tá? Leite moça, sei lá. Um bacana, beleza. Duas gelatinas, um clima de leite e um leite condensado. Só isso na nossa receita. Então, vamos preparar aqui. Vou tirar isso daqui do pote e já vamos mostrar pra vocês. Minha esposa tava perguntando... A gente tava esquecendo da receita. Ela falou assim, será que tem que fazer a gelatina? Não, pessoal. Isso aqui não é gelatina. É mousse. Mousse faz com ela em cima mesmo, isso, tá bom? A gelatina, sim. Você tem que pôr em água quente, pôr em água fria. Não tem nada disso aqui, não. É direto, tá bom? Vamos lá, ó. Boas aqui. Uma. Duas. Boa. E a gente vem agora e coloca o leite condensado inteiro. Pode colocar tudo aí, ó. Pronto, leite condensado. Agora, creme de leite. E boas. Uh, caiu inteiro. Que beleza. Ó, ficou sem nada. Maravilha, marca boa. É outra coisa, né? Pirar com juba. É por isso que saiu tudo. Marca boa. Quando não presta, fica grudando. Tá aqui. Beleza? Nossa receitinha. Vamos bater aqui, tá? Deixar bem cremoso. E vamos colocar numa vasilha. Então, let's bora. Se por acaso, pessoal, ficar alguma coisa no fundo, você vem com uma espátula aqui, alguma coisa, ó. E dá uma passada aqui só pra misturar bem, né? E dá mais uma batida, né? Fica atento aí pra receita ficar show de bola, né? Isso aqui, pessoal, você bota uma gotinha de limão. Eita, mas fica gostoso. Você tá doido. Pronto. Vocês viram que tá bem batidinho. Tá no ponto. Agora é só tirar aqui da vasilha. Colocar numa vasilha pra você colocar na geladeira. Não precisa ser uma vasilha tão grande como essa aqui, tá? Pode ser uma vasilha menor. Tá? Essa aqui eu acho que tá até grande. Mas eu tô sem uma menor, né? Era bom umas pequenininhas. Transparente pra gente ver direitinho, né? Mas eu tô sem aqui. Então vai nessa aqui mesmo. Boa. Vamos colocar aqui a nossa receita, ó. Que beleza. E aí eu venho com aquela espátula bacana e... Dá aquele aproveitamento final. Eu gosto muito de espátula, pessoal. Porque ela, como ela é plástica, borrachada, né? Ela costuma aproveitar o máximo as coisas, ó. Beleza, pessoal. Olha a nossa mousse aí. Que bacana, hein? Show de bola. Aqui, meu queridão, você vai colocar dentro da geladeira. Não precisa do congelador, tá? Vai deixar aí umas três horas, alguma coisinha. E ó, vai ficar no ponto de corte. Depois que terminar tudo, eu vou deixar umas cenas aí pra vocês. Deu cortando ela, tá bom? E vai ficar excelente a nossa sobremesa, tá bom? Então, fizemos praticamente tudo aqui. Agora eu vou montar a mesa e já volto com vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Corta em cubinhos, só que você tem que saber pulsar, tá? Tem uma ferramenta pulsar, então você tem que saber como é que dá, é uma coisa assim muito pessoal, tá? Se você fizer demais, ele vai diminuir demais, então você tem que fazer e tirar, fazer e tirar, ok? E dá certo, cubinhos. Tem dos dois modelos, depende da sua residência, só na hora de comprar você escolher o modelo que você quer. O meu é 110. Você sabe se essas lâminas podem estar no processador PM, 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 2600 da Philco? Não, são marcas diferentes, né? Então, uma é da Philips, outra é Philco, é só um modelo diferente. Eu acredito que não combina não. Esse aparelho tritura alho, tritura alho, tritura cebola, tritura tudo. Para moer carne é bom? Serve para moer carne? Eu tenho um vídeo aí de moer carne, né? No canal, vou deixar na descrição, eu ensinei já como é que faz. Bacana. Ele bate banana congelada? Bate banana congelada, sim, tranquilamente. Você pode usar ele tanto no edificador quanto com esse padrão dele. Ele disse que tem um que tem um modelo antigo, que durou muitos anos, mas eu estou perguntando se os mais novos estão ouvindo algumas reclamações e o que você tem a dizer aqui? Então, os mais novos, eles são menos duráveis por causa do material. Os antigos, eu me lembro que eram feitos de inox, eram bem resistentes, tá? Os novos são mais de plástico. Entretanto, depende do seu cuidado. Se você cuidar bem, com certeza vai ter uma vida útil muito boa, tá? Eu conheço pessoas que têm ele há mais de 5 anos. Depende apenas do seu cuidado, tá? Eu deixo o coco moído? Rala coco e deixa coco moído. Dá para fazer salada de frutas? Eu já fiz no canal. Hoje nós fizemos uma salada normal, mas dá para você fazer salada de frutas, tranquilamente. Tem um que está perguntando se molhe bem a carne e coma? Sim, nós já fizemos vídeo de molhar carne. Molhe muito bem, tá? E será que dá para fazer paçoca de amendoim? A paçoca de amendoim, eu ainda não estou devendo fazer no canal, mas só assim, tá? Tranquilamente. É só saber usar a ferramenta Pulsar que você vai longe. Será que ele vai fazer farinha de arroz dele? Eu não conheço farinha de arroz. Deve ser um arroz bem quebradinho, né? Ó. De onde vem ele? De onde vem ele? Então, você encontra em qualquer loja principal, Casas Bahia, Ponto Frio. Eu recomendo você comprar nessas lojas, porque eu não confio mais no Mercado Livre por causa do correio. O correio tem decepcionado muito, tá? Então, compra nas lojas Casas Bahia ou Ponto Frio. E outras cores? Tem cor branca e cor cinza, se eu não me engano. Essas cores podem ir no lava-lousa? Pode ir no lava-lousa perfeitamente, é toda de inox, então vai tranquilo. É só bastar você enxugar, né? Terminou de lavar no lava-lousa, enxuga, show de bola. É, tem uma que está com dificuldade de abrir a tampa, isso que é muito difícil abrir a tampa. É, no início é um pouquinho duro, né? Ela, ela, é só ter um pouquinho de jeitinho, não é força, é jeito. Você consegue abrir a tampa tranquilamente, é isso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí, todo mundo que assistiu o nosso vídeo. Está com quantos? Cinquenta e seis mil, né? Foi três mil visualizações. Cinquenta e três mil visualizações. Muito obrigado a vocês todos, tá? Eu ainda vou fazer alguns vídeos com ele, tá bom? Assim, para tentar responder vocês, na vida real, a gente quase não utiliza, porque dá tanto trabalho eu ir lá no meu armário, pegar, pegar os atletas. Então, eu prefiro cortar na mão, né? Mas, é seguro, é melhor cortar com ele do que na mão. Eu cortei meu dedo mesmo, né? Então, com ele é bem mais seguro que a faca, né? Então, vale a pena, sim, né? É muito econômico, tranquilo. É um pouquinho barulhento, mas a gente já está acostumado com processadores. Então, a gente, o barulho é de um litificador normal, potente, tá? Muito bacana. Só tem um pouquinho de paciência na hora de pulsar, que você consegue fazer qualquer coisa com ele. Desde um bolo até uma, sei lá, um paçoca. Também você pode fazer aquela salada de frutas bacana, um vinagrete. Qualquer coisa que você imaginar, você consegue fazer com ele, tá? Só que no dia a dia, acaba que eu não uso muito, porque eu tenho preguiça de ir lá pegar. Mas, vale mais a pena você usar ele do que uma faca, tá? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do almoço completo, né? Sobremesa e tudo mais, tá? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem o like e fui! Tchau, 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 tchau.